Então Brasil, ele, ele que vai lançar esta semana esse DVD, a galera está de pé. Pra quem tinha dúvida do talento desse cara e que achava que a carreira dele seria como o nome da música, o Meteoro, essa galera quebrou a cara, ele veio pra ficar. É um dos maiores fenômenos da recente história da música sertaneja no Brasil. Ele que já ganhou várias vezes o Revelação, Melhores do Ano, como cantor, como música do ano, está de volta. E pro público dele, ele nunca saiu do primeiro lugar na parada. Ele é o Santana! Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde, eu preciso flutuar. Pois só quem sonha consegue alcançar. Eu morro e morro. Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Ela se encaixa perfeitamente em mim. O nosso quebra-cabeça teve fim. Se for sonho, não me acorde. Eu preciso flutuar. O nosso quebra-cabeça teve fim. Pois só quem sonha consegue alcançar. Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Valeu, gente! E esse balé, tá igualzinho. Saúde e pausa pro balé.